Um dia depois do presidente da Câmara, Arthur Lira, mostrar a insatisfação com o ministro Alexandre Padilha, o presidente Lula saiu em defesa do chefe das relações institucionais. A gente vai até Brasília agora falar com a repórter Ariane Bittencourt, que traz mais detalhes desse embate entre governo e Câmara dos Deputados. Boa noite, Ariane. Qual foi o posicionamento do presidente Lula com relação a esse conflito? Boa noite, Gustavo, Renata, todo mundo que está nos acompanhando. Lula defendeu Padilha como já era de se esperar. Essa fala do presidente aconteceu agora há pouco, no começo da noite, em um evento da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que aconteceu então no estado de São Paulo. Lula começou uma rodada de elogios aos ministros que ali estavam presentes e disse que Padilha, quando foi elogiá-lo, vai ficar no cargo por muito tempo. Ele comparou o trabalho do ministro das relações institucionais a um casamento. Diz que no começo tudo são flores e que com o passar do tempo começam a aparecer problemas e, por consequência, cobranças e críticas. Ele disse que Padilha está neste momento de ser cobrado e criticado. Eu abro aspas para o que o presidente disse. Olha, só de teimosia o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério, porque não tem ninguém melhor do que ele para lidar com o Congresso Nacional. Bom, também hoje o PT, Partido dos Trabalhadores, se manifestou divulgando uma nota de apoio e de solidariedade ao ministro de Lula. O partido disse que a fala de Arthur Lira compromete a liturgia do cargo de presidente da Câmara e que também ofende a harmonia entre os poderes instituídos. Então, a gente tem aí declarações importantes um dia depois da fala de Arthur Lira, que a gente lembra aconteceu em um evento no Paraná. Ele foi questionado por jornalistas a respeito da votação na Câmara dos Deputados nessa semana, que manteve a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão. E quando questionado, ele disse que houve pessoas do Palácio do Planalto, mais precisamente Padilha, segundo Lira, informou ali aos jornalistas, que tentaram fazer com que todos pensassem que Lira estava fazendo pressão junto a outros deputados para que a maioria votasse contra a manutenção da prisão, ou seja, a favor da liberdade de Chiquinho Brazão. Também disse que houve um discurso de que Lira estaria enfraquecido e para combater essas falas, ele negou que qualquer movimento desse tipo tenha acontecido, disse que a votação foi individual e disse, então, classificou Padilha como alguém incompetente e como sendo seu desafeto pessoal. Essas falas claramente repercutiram. O próprio Padilha, em um evento no Rio de Janeiro, quando questionado sobre essas falas, disse que não desceria ao nível de Lira, mas que também não guardaria rancor os dois que têm aí relações rompidas por diversas divergências, pelo menos desde o fim do ano passado.